Olha lá o adesivo do dubb lá no vidro, arrastados Coração bom, bate a 9000 RPM 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 O cara tá entendendo nada Aí ó, evo do Diego Iga Carro lindo, mano Nossa, puta Nossa, sim, cara É evo mesmo, né? É Grande homem Nossa Isso aqui é lindo demais, velho Olha Angel Demo Nossa, isso aqui é metal É mal Ponteiro, porra Coração bom, bate a 9.000 RPM O Bora quase foi no Prisma Ele falou, bora Prisma E aí A CIDADE NO BRASIL 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 aha O pessoal . 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 Esse é um carro que eu teria fácil Polo vermelho com teto solar A chuva desse carro Olha lá rapaziada, eu que fiz a suspensão desse carro Olha lá, já tem suspensões Tchau Nossa, ele se ronda Nossa, ele se ronda Olha lá, vou colocar a cadeira de rodas em cima da parati ali Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ô, GTI Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Nossa, já era Olha lá 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 O que aconteceu, mano? A gente viu só barulhão, hein? É, então Também até agora eu não descobri não Também até agora não descobri não Não descobri não, cara Ah, entendi Você anda, tá dando um estralo e estralo e... Olha lá O foda é que não dá pra ver o buraco ali, né, velho? É Isso aí eu nem vi O buraco É nóis, então bora? Isso aí, faz parte, né? Pode ir, faz aí Valeu, mano Tamo junto Nossa, olha o aeroporto da hora Nossa, olha o aeroporto da hora Vou-a 1,2,3 Não, 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 não. Aqui, aqui é o pane. É louco. Aqui, aqui é o pane.